O Instituto Cultural de São Lourenço do Oeste está realizando a revitalização do Museu Comercindo Pedersete. Para isso, vários itens estão sendo elaborados. Tem, por exemplo, a própria revitalização do acervo, a catalogação que a instituição fez. A gente tem uma pesquisa que está sendo feita por um historiador, retratando a história local, a história regional, a história da casa, que era da família do seu comercindo Pedersete, que deu nome ao museu lá na década de 90. Nós temos também um projeto expográfico para a revitalização da sala com móveis. O Instituto, através do Conselho Municipal de Política Cultural, realizará o Fórum Municipal de Implantação do Plano Museológico. Ele que é o documento guia para o direcionamento do museu. O fórum faz parte de um processo legal para a implantação de museus. ele segue alguns regimentos, tanto a nível regional. No caso nosso, nós temos o Corém, que é o Conselho Regional de Museologia. A nível nacional, também a gente tem algumas instruções. E nesse fórum, hoje, a gente vai ter a presença do museólogo Idemar Guizo, que ele vai trazer alguns questionamentos, algumas dúvidas, vai trazer alguns assuntos para debate também sobre o museu. Um museu do que? Um museu para quem? O que a gente espera? O que a comunidade lorenciana espera do museu que está sendo revitalizado em São Lourenço do Oeste? É um fórum semipresencial. A gente orienta que quem tem condições de assistir de casa, hoje em dia você consegue acessar o YouTube através do celular, da televisão, enfim, computador, qualquer dispositivo que é acesso de casa. Quem não tem condições mesmo de casa pode vir aqui, com a capacidade de público, a gente vai estar permitindo o acesso, mas é prioritário que o pessoal acesse de casa. A partir das 19 horas, pelo canal do YouTube do Instituto Cultural. A gente vai disponibilizar nas nossas mídias sociais o link também para que o pessoal possa acessar e acompanhar. O evento é aberto para toda a comunidade. Qualquer pessoa que faz parte, se sente parte da nossa comunidade, os munícipes, o pessoal da região pode acompanhar também. A gente convida especialmente os artistas, os representantes de clubes e associações que representam algum segmento da sociedade para a gente falar sobre o museu. Então, vamos lá.